Houve uma onda de criação de cidades no país de 1980 para cá, o país teve mais de 2 mil cidades criadas nesse período. Hoje, mais de 50% das cidades não tem receita para cobrir o seu próprio orçamento. Dependendo do FPM. Foi um erro essa criação de cidades, sobre aspectos lógicos que se observa. Agora, do ponto de vista político, foi uma boa iniciativa criar tanta cidade assim? Criar-se novas cidades como um conceito amplo não deixa de ser uma coisa positiva se critérios mínimos forem olhados. Para o Rio Grande do Sul, como exemplo, nós criamos vários municípios de lá para cá, nesse período, e praticamente todos tiveram êxito. Porque, além da legislação nacional, a legislação estadual era muito mais rigorosa para que o desmembramento acontecesse. Criava critérios. E, felizmente, a comissão que analisou o assunto na Assembleia Legislativa foi muito criteriosa. Para verificar se a emancipação daquela área territorial, ela teria condições depois de suportar os encargos, além do FPM, os encargos financeiros normais. Então, o que eu percebo no país é que nem sempre os critérios foram utilizados. O Congresso tomou algumas iniciativas em anos recentes que sempre foram vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Ela fez bem em vetar as iniciativas que haviam sido aprovadas pelo Congresso? Acho que sim, porque, na verdade, é um tema tão complexo que é importante que a gente estabeleça normas mais claras. Em nenhum dos projetos aprovados pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, isto ficava explícito. Na verdade, buscava-se, mais uma vez, de certa forma, facilitar a emancipação de municípios. Seria positivo que a regra, que já existe, aliás, para um município voltar a ser agregado à cidade anterior, seria positivo que essa regra fosse mais rígida e que isso fosse mais comum acontecer no Brasil? Depois de alguns anos, o município foi à falência, ele deixa de existir e volta a ser agregado como um bairro à cidade? Com certeza. Eu não vejo nenhum problema. Porque isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Ao contrário, por interesses locais, por disputas, e nós sabemos como isso acontece na vida real, é muito difícil propor que um município emancipado retorne ou se incorpore ao estado, à cidade-mãe anterior ou uma outra cidade. Muito difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.